Fala galera do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês o sistema Titan da Avolites na versão 9.1 e o EasyWave na versão R40. O que eu quero mostrar para vocês é que acabou aquele problema de ter corte de sinal a cada 5 a 10 minutos, aquele corte de 30 segundos que tem, que deixa o Smooth Light todo novo. Quando você usa o simulador, o sistema Titan, eu vou mostrar as duas versões para vocês. Eu vou mostrar o sistema Titan na versão simulador, já que eu vou começar a abrir aqui, apesar de não enrolar muito. E vou mostrar também ele na versão oficial, como se você estivesse com a interface conectada no PC. e estou aqui o Tocco da Tocco, talento gigantesco, tô com a Tocco dia especial para a Mercedes, o tá Arainpex f stabil... A safira no finally fight da Ana... desses modelos aqui né desse segmento e nós temos a da em de 9 a B9 tá beloso eu vou abrir o titano eu espero ele carregar ele tá carregando aqui na segunda página vou já da sequência aqui para abrir E aí o que é da boa da sequência para abrir a gente está ligado eu vou usar um show aqui que eu usava um tiramento lá 2015 lá vamos os últimos shows que eu fiz com o primeiro pagode esse show aqui então espera aí para ligar aqui ó para poder a gente conseguir observar bem a tela o será o ok para carregar eu tô aqui eu vou adiantar aqui ó o que eu quero dizer normalmente Ok aqui nós clicamos em system e nós vamos usar bmx7 então o nome X7 vocês podem observar aqui que eu aqui ó BMX Output, Expert BMX A, B porém eu não tenho nenhuma interface conectada ao PC, certo? E por eu não ter a interface conectada ao PC, o normal era que o software tivesse aquele corte de sinal de 30 segundos a cada 5 a 10 minutos, porém como eu já tinha feito umas testes ontem e tudo aconteceu, vou mostrar para vocês aqui, aqui ó, um disk, tá ligado, show, esse daqui eu salvei, já passei no outro PC, programei aqui, levei para o automático, aqui ó, 23 de 5, que foi o que eu salvei ontem, dia 30 de 10 de 2015, 30 de 10 de 2015, 24 de 7 de 2015, certo? Vou fechar aqui, vamos abrir aqui ó, tá, vai, eu não estou aqui ó, e vou deixar aqui, pronto, então aqui eu tenho uma as cenas, os corpos e faixos, que no caso eu tenho prisma, strobe, off e open, os lobos na sequência, o spin de bobo, frost, frost on e o frost off. aqui ó, é essa sequência aqui de cor, é a sequência que eu já usava no Sharp, vou até dar uma conferida aqui ó, patch, não é, patch aqui ó, eu já tinha feito todos os patch, então aqui eu estou utilizando três universos, são 54 aparelhos, tá, então aqui, o que é o que nos importa no momento? O que é o que parece nessa tua aqui do turno? Eu não usava par LED de, de comprar luz, só tinha BIM, Atomic e Hybrid. Então vamos ver, vamos abrir aqui, vamos carregar esse aqui que foi o teste, que é o J, vai carregar rapidinho, porque eu fiz só três linhas, endorcei e deixei pronto, entendeu? Ó, vou botar já para live, ele provavelmente já está conectado, ó, já está conectado, então eu já vou fazer o teste direto. e aí eu quero que bater lá já pode funcionar a galera que conhece pode ver que o tempo que eu já estou deixando aqui no site site no software para poder só organizar a tela aqui para vocês observar funciona já era para ele ter cortado eu vou ver se vai funcionar e já tá um pouco de bala E aí E aí E aí o avanço assim espaço eu vou fazer uma coisa interessante e aqui vamos pegar todos os aparelhos aqui e ela o que eu chamo a coisa a gente beleza é bom não pede para testar e eu vou ter que ir selecionar o primeiro está para mim invertir todos os tiros invertir todos os tiros eu vou colocar A C 4 É nessa versão Pô, desce Esse é o momento Ok Pronto Certo é só o senhor e aí 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 eu estou aqui mais agora vamos fazer o efeito de pôr colo e colocar o que dá um bom a gente o 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 Voltar a Chapeco de Mildesfeet, no final do nosso site. 10 4 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 15 11 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23 21 o oi 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 e aí Isso, ó, mexendo em ela, certo? Aí vamos lá. Cheguei no Defens, cheguei no Aranha, aí vamos criar o que dá, pra menos, tem que ser pra mais, né? E aí vamos, então, fechei o apago, e o calçado, ok? Onde o tempo que ele dá? Ok? Passou. Deixa eu ver. Aí está um 3.7 agora. eu encontrei com 9 vamos tirar um pouquinho do speed muito rápido então já deu para observar que não tem mais corte de sinal utilizando esta noção que eu tenho não tenho outra noção que eu conheço e faça isso a versão 9.1 lembrando que você só consegue utilizar o sistema titan sem o avo-key até a versão 11 isso até 11 que dá 12, 13, 14, 15 que é preciso ter o avo-key junto com a sua interface vocês podem ver aí que não tem corte de sinal então agora eu vou dar um save ó eu vou dar um save nesse aqui disk save e colocar test também test 54 64 ok salvar agora eu vou fechar o simulador ele vai manter a o da o set up do o item e aí nós vamos entender ele não é como te cair em uma próxima aula eu vou mostrar os alunos funcionando o que é liberado o que é liberado o que é liberado o que é liberado a luz demora um pouco porque o meu computador sabe que ele está sem espaço quando eu anciei certo? então vamos lá vou fechar parou parou parou, parou até ele zorar ele manter funcionando vamos lá vamos lá instaurar a noite está entendendo aqui está segura aqui está segura eu não tenho eu não tenho a interface conectada no PC o que ele vai me dizer o normal era para aparecer esse escrito dongle not fold dongle não cortado eu não vou esperar aí você pode usar as interface interface da PLHL você pode usar as interface do kit qualquer interface artnet você pode usar olha lá ele automaticamente já zerou porque ele já se conectou com software beleza? sai um pouquinho demorado mas é para vocês verem entender que funciona de verdade e esse método aqui ele não só é válido para para o interior não você pode usar qualquer console porque você tem 12 universos se usar 12 universos meu Deus vamos lá aqui eu coloquei eu já chamou para mim aqui os aparelhos já coloquei para frente ó já abri aqui shape efeitos aqui aí eu vou aqui shape efe criar aí eu vou fazer um de tilt colocar o cílio vai me dar um pouquinho a frase aí ó ó o site vamos aumentar o site o site o site vai o site o site o site o site o site o site Tirei esse file aqui, né? Despedida. Aí eu vou me mexer agora na outra file, né? Eu vou mexer no offset. No offset. Vou tirar o que é que eu tenho mais dessa file. Dá o seu pouquinho mais. Agora eu vou pegar aqui, me dá um zinho para aqui. Vou pegar aqui. Agora eu vou tentar abrigar aqui para eu ter uma referência melhor que o meu zinho. Vou pegar o meu zinho para 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 o meu zinho. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Vou tirar o meu zinho aqui. Vou colocar o meu zinho para o meu zinho para o meu zinho. Vou pegar aqui. Vou pegar a minha��. Vou pegar o zinho para o meu zinho para o meu zinho para o meu zinho. Vou botar para aected. para frente é isso aí não tem corte se não deixe e agora foi que eu vou mostrar para vocês ó vou mostrar vou tirar aqui primeiro no sistema negócio e abriu dentro da hora esse meu papo o 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 efeito lá o chapéu agora eu vou tirar aqui para gente não tem ele a gente não sabe lá o papel grande o nome está chato isso aqui e aí vai abrir as redes, ó, vou zerar tudo, tá bom que eu não tô usando nada, então tem que ver se conectar, então tem que ver se conectar, agora vou voltar aqui, tá, vou pegar o link aqui, eu 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 vou pegar o link aqui, o link aqui, agora nós vamos ativar somente a primeira linha, eu vou botar aqui na página que tem um só o broadcast, só para vocês entenderam que não tem corte de sinal, fechou, parou, podcast, posso pegar, clicar e já vai ativar, 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 ativar. e aí e aí e aí e aí para finalizar, vou mostrar para vocês aqui que eu não tenho a interface realmente conectado, realmente conectado no PC, então vou fechar, vou deixar aqui e aí 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 internet agora aqui ó você não vai ensinar teste aqui nada só para você entender que eu não perfeita está conectada aparece todas as informações da interface nesta time nesse painel Oi beleza e é isso se alguém usuário de avóis que quiser utilizar alguma interface Artnet é só me chamar que a gente vai estar solucionando o problema para você utilizar a sua interface sem por cento tem corte de sinal e se você tem a a titã vai ter um ano e você não tem a condição de comprar o novo para você poder utilizar as versões atuais e a missão que você utiliza é e você já tá satisfeito mas você por aí você só tem um universo você tem uma tá inteira do você tem só dois universos você perde mais universos então eu posso te ajudar beleza é só lembrando que é é igual e nas versões né e se a gente fosse falar igual os outros consoles que tem versão 3.3.0.0 e aí tudo que for 3.3 você consegue utilizar de show naquela versão agora se mudar para 3.4 você já não consegue utilizar o show que você fez no 3.3 você já não consegue utilizar ele no 3.3 de novo desde que você utilize ele no 3.4 porque você tá fazendo uma atualização do seu software e uma atualização do seu show porque na versão 3.4 no caso que eu quero dizer aqui ó se você tem uma Titer 1 ou você tem uma Titer 2 que é Titer 1 é de um universo Titer 2 é de dois universos então se você tem esses as entrevistas você tem que fazer um universo Titer 2.3 você esse vídeo pode utilizar o seu show da versão 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 já .... e quando você autorizar um som show quando você utilizar o seu show na versão 10 você não vai mais conseguir utilizar ele na versão 9 porque você fez um upgrade no seu show você atualizou o seu show você usou ele numa versão avançada, então você não tem como voltar o seu show por isso que é bom você sempre ter um backup de cada show o que você faz criei meu show na versão 8 eu tenho meu show sal criei meu show na versão 9 eu tenho meu show sal fiz na versão 10 tenho sal o que pode acontecer é o seguinte você tem a title 1 ou title 2 e aí você vai para a estrada você pede um console uma tag de noite ou você encontra uma safira aí você pede o show com a mesa atualizada aí você faz o que? você pega o seu show que vocês estão usando aqui na versão 9 e usa lá na versão 12 na versão 11 na versão 15 porém você tem o seu show que é o seu setup que é o que você leva ah, chegou deu a dor de barriga eu tenho meu show salvo no PC eu me espero lá e funciona não dá tempo ruim então o que eu quis dizer agora nesse final é que quando você tem o seu show nesta versão você consegue usar a sua interface e você tem mais 12 universos para você utilizar então 12 universos art.net mais a title 1 são 13 mas a title 2 são 14 lembrando que quando você conecta a title 1 no software ela automaticamente bloqueia todos os universos automaticamente ela bloqueia todos os universos ela deixa três universos no mesmo parâmetro para você poder usar que é o universo físico o universo do art.net e o universo do ac.m que é aqui então você tem o ac.m e você tem o universo e você tem o art.net que ela te possibilita usar o universo porque ela te possibilita usar dessa forma porque você pode usar o ac.m para se comunicar com o 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 para você conectar com o 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 você quiser você pode ter interface física melhorando o sistema e ainda você tem esse produto que libera o sistema todo beleza eu espero que eu tire paciência para poder assistir essa experiência melhor mas tanto que eu não gravava a viola é isso aí qualquer novidade é só entrar um contato deixar um telefone e é aqui agora no finalzinho para vocês deixa eu adicionar aqui se não há um contato aqui e É só entrar em contato e eu posso estar no nome de você. Vamos ver. E show. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Está comprando aqui para vocês e contá-los. Obrigado. E é isso aí, galera. O contato está aí. É isso aí? O senhor aqui, ó. O senhor, o senhor. O senhor. Isso aí. Beleza? Tá no contato? É só me chamar. Que a gente se ajeita aí e arruma o seu sistema. Beleza? Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima videoaula. Um abraço. Um abraço.